Se liga aí, meu mano, que eu já vou te avisar Você ganhou, mas só que você não passa, doi papá E o papo é reto, mano, se liga, não vai confundir Tá ligado que no reto eu chego, é pra distinuir Negócio é cabuloso, se liga que não é a favor Tá ligado, mano, só os rios da coroa Negócio é cabuloso, mas chega esse que vem Tá ligado que a coroa aqui não pode te fazer rei Parceiro, olha que voz medonha Eu fico o dedo no nariz Olha pra monha, olha pra monha Esse é o mandar improvisado Você tá ligado que o meu verso aqui é bem volador Isso é MC K.O. Veio correndo, não deu tempo nem da mãe tirar o babador Essa é o mandar um verso bom Sinceramente eu tô chegando e esse é o meu tom É tipo assim, parceiro, que aqui eu não te gracinha Tá ligado o babador, mas aqui não tem empapinha E o papo é reto, mano, se liga, não sou malé Tá ligado os diferenciam aqui na maca do boné Não tem papinha? Essa é a situação Mas olha a cara dele, parece o bicho faz bom É feio pra caralho, isso é verdade Parceiro, você aqui não tem capacidade Se liga aí, meu mano, que esse papo é esquisito Tô feio pra caralho, estranho, estranho achar bonito E o papo é reto, mano, se liga, o tormentor Tá ligado aí, parceiro, se liga no tamanho do alargador O cara fala do alargador Sinceramente, esse papo aqui me mostrou Aí, você tem que ter inteligência Não fala do alargador e esquece minha aparência Se liga, mano, que aqui é em torno de um mente Tá ligado que o seu alargador é maior que sua mente E o papo é reto, se liga, criatividade Tá ligado que eu mando rap que é na cidade Alargador é igual a mente, a gente vem Então olha só, nem alargador ele tem Sinônimo que não tem mente Sinceramente, o cara rima e é muito incompetente João Lucas, Vinicim, quem quer o segundo round Cabreiro grita Tranquilidade pra rimar Eu não sou covarde, desculpa Primeiro eu, boa tarde Só que a rima condiz, não tem boa tarde Primeiro porque ataquei esse infeliz E minha rima é consciente Cê tá ligado, o meu verso é bem fluente Você usa aparelho, é feio sim Você nunca deve ter se olhado no espelho É tipo assim, a rima chega de repente Seu sentido colocou um aparelho pra arrumar sua mente E o papo é reto, mano, se liga, o cerebeiro O cara é pouco, tá precisando de cortar o cabelo E o papo é reto, se liga, nó chega em brasa Pelo menos você não teve tempo de fazer a barba Ó, mente concluída Tô precisando de cortar o cabelo E cê precisa de cuidar da sua vida Esquece a vida do outro Sinceramente, esse moleque aqui só paga de louco É tipo assim, parceiro, nós chega em imperatriz Tá ligado? Eu não tô curando sua vida Porque eu não sou juiz E o papo é reto, mano, se liga, vou te falar Tudo bem, tá na hora de começar a rimar Sinceramente, nessa, eu sou cruel Você não é juiz, aqui você tá é pra réu E nesse caso tá condenado Porque pega o microfone e não consegue mandar o improvisado É tipo assim, parceiro, se liga, sou protestor Tá ligado que na rima, parceiro, cê não é professor E o papo é reto, mano, se liga, vou te falar Quem é você vai pegar o mic e tentar te ensinar Eu não quero te ensinar, parceiro Aqui eu não faço sussurro Primeiramente, eu não sou adestrador pra ensinar o burro É tipo assim, pra foto, eu não posso pra folha É ligado aí, parceiro, que o burro chega no fogo e te dá um coito O papo é reto, mano, se liga, não é dentadura Na sua cara já tá o maco, parceiro da perradura Fim desse duelo Vinicim e João Lucas Quem curtiu faz barulho pros cara E a hora de votar, PDR Voto de PDR, direita, Vinicim Vocês Quem vota na minha direita é Vinicim Vão pra cima e aplausos e barulho Quem vota em João Lucas Vão pra cima e barulho Vinicim e dá na próxima fase Vão pra cima e barulho Obrigado.